Bom, fala aí pessoal, beleza? Aqui eu falo o João Vitor, técnico da Unidade de Tecnologia E hoje nós vamos iniciar uma parte 2 de um vídeo do João Reparo, foi feito, atualmente Já foi postado o vídeo, é um R9 390, tá? E bom, no vídeo anterior eu mostrei que não tava ligando, não tava ligando as tensões, tava com o fusível aberto e esse componente identificado, tá? Porém eu não tinha esse componente, ok? E acabei fazendo o teste aí, eu peguei um componente de uma das fases da GPU e coloquei aqui pra testar se ia resolver, a placa deu vídeo, tá? Porém eu não tinha outro componente pra substituir o que eu removi aqui. Então eu fiz o pedido aí, tá? A outra unidade de Tecnologia tinha, tá? Eu pedi lá da Unidade Vila Nova, o Renato me mandou, ok? Na parte anterior eu mostrei a placa dando vídeo, mas não mostrei ela em teste de funcionamento, 100%, tá? Então agora o que eu vou fazer é trocar esse componente, tá? Substituir o componente que eu... recolocar o componente que eu removi pra colocar ali em cima e montar a placa pra botar ela em teste, beleza? Pra gente ver se vai resolver realmente o problema, pra gente ver o desfecho dessa novela, tá? Então aqui eu já preparei aqui a placa pra soldar o componente, tá? O componente tá aqui novinho, tá no pacote ainda. Então vamos lá, eu vou ligar a pré-aquecedora aqui, porque eu vou usar a pré-aquecedora nesse equipamento. Porque essa placa ela é muito grande, tá? Ela é uma placa que esquenta muito, a GPU dela em si esquenta muito, tá? Então eu preciso pré-aquecer a placa pra poder soldar o componente com eficiência. Porque senão só a estação de retrabalho, tá? O soprador aqui ele não dá conta. Ok, em alguns casos até dá, mas normalmente não dá conta, tá? Então aqui eu vou aquecer a placa aqui, enquanto ela aquece eu já vou passando fluxo. Ok. Nesse tipo de componente aqui, que é a QFN, eu já renovei a solda daqui, da outra vez que eu mexi, mas nesse tipo de componente que é FN, eu gosto de passar, de estanhar ele antes de soldar. Pra que pra ele dele mais fácil. Porque aqui ele não tem nenhuma solda, tá? Ele vem limpo, limpo, limpo. Então eu gosto de passar um pouco de estanho nele, estanhar um pouco o componente aí. Só pra que na hora de soldar, o processo ocorra de maneira mais tranquila e não fique com a solda fria, nada do tipo, tá? Então beleza, eu estanhei o componente. Eu vou passar ele um pouco do fluxo aqui. E vamos lá. Soltar aqui a temperatura pra soldar ainda desse tipo de componente, tá? Eu já protegi os capacitores aqui. E vamos lá, vamos ver se... Como é que tá aqui o fluxo de ar. Vamos lá, eu aqueço primeiro aqui a região, com o componente aqui perto, tá? Pra ele aquecer um pouco, viu? Pra não colocar o componente frio em cima da solda fervendo. O componente aqui já tá na posição que ele vai ser soldado. Tá? Então aqui eu só preciso aqui pra... Vocês podem ver que mesmo com a placa pré-aquecida ainda demora um pouco pra solda entrar em fusão, tá? Vou colocar ele aqui do lado rapidinho. Ó, não entrou em fusão. Ok? Então eu preciso aquecer mais. E quando a solda entrar em fusão, aí eu posiciono o componente pra que ele solde no lugar. Tá começando a entrar em fusão agora. Eu vou aumentar um pouquinho a temperatura só pra ser mais rápido. né? Usando aqui 380 eu vou colocar 400. Aqui a solda começou a entrar em fusão agora. Mais uns 10 cilindinhos. E agora eu coloco o componente no lugar. Prontinho. Ele já... Ele se auto posiciona quando ele tá bem soldado, tá? Aqui eu só preciso remover. Desligar a pré-aquecedora. E agora eu vou guardar a placa esfriar pra verificar se a solda ficou tudo corretinho, tá? Mas só pela posição aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. A gente já consegue ver que ficou... O componente ficou bem alinhado no seu local, tá? Comparando com o outro aqui, ó. Que tá com a solda original, esse de cima aqui. Tá bem alinhado, tá? Podemos ver aqui, ó. Certo? Então agora, só guardar aí a placa esfriar. Pra gente poder testar se ela vai dar vídeo com esse novo componente, tá? Pois mesmo o componente vindo novo, assim, tem chance dele dar defeito. Tanto no processo de soldagem, quanto ele vindo com defeito mesmo. Então a gente precisa testar. Tá? Mas aí, se der tudo certo, aí eu vou testar. Vou testar o chaveamento das faces. Vou mostrar isso em vídeo também. E aí... Eu vou partir pra montagem da placa, tá? Pois, como eu mostrei também da última vez, a carcaça dela tá quebrada, tá? Eu vou ter que fazer um reparo aqui, improvisado nessa carcaça. Porque eu não tenho outra pra trocar e eu também não acho pra comprar. Ok? Os fãs estando bons, é o que importa. Aqui eu consigo reparar, pois os pedaços quebrados aqui estão mudados aqui na... Na... No dissipador, tá? E é isso aí. Vamos esperar aqui a placa esfriar. Quando ela esfriar aqui, eu volto pra mostrar pra vocês ela em funcionamento. Beleza? Bom pessoal, voltando aqui, tá? Eu já montei a placa aqui. Ok, a placa esfriou. O componente esfriou. É... Montei a placa aqui utilizando o riser, tá? Pra mostrar pra vocês aí. Coloquei um pulherzinho aqui só pra GPU não esquentar muito, tá? Pois essa GPU aqui de R9, elas esquentam pra caramba muito rápido, tá? Então ali é perder vídeo rapidamente aí por aquecimento. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Todas as fases do VRM chaveando. Inclusive é que eu troquei, tá? Eu sempre tenho que testar isso aqui quando eu troco um componente desse. Porque pode ser que o componente tenha defeito, pode ser que algum pé não tenha soldado corretamente. E se eu simplesmente testar, der o vídeo e liberar, eu posso estar mandando sem uma fase, sem saber disso, tá? Então vamos testar aqui. É... Vamos lá. Vou ligar aqui a placa, ó. A gente consegue ver aqui, ó. O pulso PWM na bobina. Essa aqui é a que eu troquei. Essa aqui é a próxima. Terceira. Quarta. Quinta. E sexta fase, tá? Tem tudo isso aí, ó. No vídeo da placa. A placa tá dando vídeo aqui na tela, ó. Beleza? Vou desligar aqui. Então agora que eu tenho a confirmação de que todas as fases estão chaveando, agora eu tenho que montar a placa e botar ela pra instalar o driver pra ver se vai instalar o driver funcionar, beleza? E agora vem aquela parte que eu falei pra vocês. Eu vou ter que montar ali, vou ter que reparar a carcaça do equipamento, tá? É... Enfim. Vou fazer alguns procedimentos aí que vai demorar um bocadinho, tá? Então eu vou fazer tudo isso aí. E na sequência eu já volto com a placa montada aí pra mostrar pra vocês o equipamento já funcionando, beleza? Bom, pessoal. Vou mostrar aqui rapidamente o reparo que eu fiz, tá? Eu fiz um reparo simples e rápido aqui. Por quê? Porque não dá pra perder muito tempo com essas carcaças. É... Eu fiz o suficiente pra ela ficar bem firme, tá? E não quebrar, não soltar, não ficar mole, não afrouxar mais. Tá? Então aqui ó, ela tava trincada de ponta a ponta aqui. Tá? Eu passei resina pra juntar as partes, pra evitar que ela fique abrindo. Tá? E aqui onde tava quebrado a fixação dos parafusos, eu coloquei resina na altura correta pra o dissipador encaixar, tá? Então o dissipador vai encaixar exatamente nesses pontos aqui na altura correta que seria o parafuso original, tá? Eu fiz a medição aqui. Esse aqui não ficou um reparo lindo, maravilhoso, foi um reparo rápido, tá? Eu preciso liberar esse equipamento. É... Um negócio mais elaborado aí, não compensaria, não valeria a pena, tá? Eu ia gastar muito tempo pra pegar isso aqui e... Desbastar com a Dreamer ou deixar o negócio quadradinho, bonitinho e gastar muito tempo e acabar não valendo nem a pena o tempo que eu gastei. Gastar tipo umas horas aí nisso aí. O que não é necessário, do jeito que tá aqui ele vai ficar bem firme, bem intacto, tá? É... Então agora sim. Agora eu vou limpar aqui tudo, vou montar a placa e vou mostrar pra vocês o equipamento funcionando. Vamos ver se ele vai instalar o driver, beleza? Bom pessoal, voltando aqui com a placa, ela já tá montada aqui, eu já montei ela, já limpei tudo aqui, a parte interna dela, tá? Não deu pra limpar muito bem o dissipador porque ele tá oxidado, infelizmente não tem como remover essas manchas de oxidação. Mas fora isso, a poeira toda já foi embora, tá? A carcaça tá reparada, vocês viram aí na parte anterior do vídeo que ela tava pendurada, tá? Aqui ela não tá mais, eu posso segurar no plástico com toda a confiança, tá? Porque o trabalho de reparo foi bem feito, não tenho medo. E agora vamos lá, vamos ver se a placa instala o driver, tá? Vou mostrar aqui em tempo real, se o equipamento vai subir imagem. A imagem ele vai subir porque ele já tava subindo, vamos ver se ele vai instalar o driver corretamente, tá? Por quê? Porque aqui ainda a gente ainda tem chance de dar erro 43, a gente ainda tem chance de um monte de coisa acontecer, tá? E eu fiz a placa funcionar e da imagem, agora vamos ver se ela vai ser capaz de instalar o driver corretamente e rodar alguma aplicação 3D. Então vamos lá. Realizou o sistema, tá? Então aqui no gerenciador de dispositivos, ele ainda não identificou a placa aqui ó. Controlador de vídeo compatível com o VGA, tá? Vai levar alguns minutinhos aí pra instalar o driver. Geralmente a gente deixa instalar o driver do próprio Windows, se ele não instalar a gente instala manualmente, tá? Mas vamos lá, eu vou dar uma pausa aqui, aguardar o Windows instalar o driver e aí eu já volto com o driver instalado, tá? Bom pessoal, pra surpresa, tá? Não esperava que fosse acontecer, mas aconteceu. A placa instalou o driver, perdeu o vídeo e, vejam só, ela desligou a bancada, tá? Indicando aí que alguma coisa estragou aqui, alguma coisa queimou, tá? Então aí, como já é de frente, vai voltar pra bancada pra gente ver o que aconteceu. Ok, vamos analisar novamente e ver o que aconteceu, tá? É uma placa já antiga, tem alguns sinais de oxidação, às vezes acontece mesmo. A gente verificou tudo aí, tava tudo certo. Ela tava no vídeo que instalou o sistema. Na hora que instalou o driver, que é quando começa a liberar o sistema de potência da placa e tudo mais, que ela começa a consumir um pouco mais, ela aconteceu isso aqui, tá? Então isso aqui pode ser, inclusive, um caso pra reballing. Não sei se é isso. Provavelmente não. Mas eu vou analisar, porque como ela entrou em curto novamente, tá? Indica que alguma coisa aí tá errada no circuito da placa, eu vou ter que analisar novamente pra fazer ela funcionar. Infelizmente a gente tá sujeito a isso, principalmente em placas mais antigas, tá? Pois ela já tem muito tempo de uso. Principalmente essas tops de linha, elas trabalham no seu limite o tempo todo. Elas trabalham com o máximo de desempenho. Então os componentes se desgastam. Então às vezes a gente tá aqui reparando um componente, tem outro componente desgastado e vai lá, ele apresenta problema. Aí troca ele também, apresenta outro e por aí vai. Até o momento que não é mais viável. Porque tem tanta coisa com problema aqui que não vale a pena, beleza? Mas eu espero que esse não seja o caso daqui. E eu vou analisar de novo, vou ver o que tá errado aqui e vamos tentar resolver pra liberar a placa reparada pro cliente, beleza? Então eu vou desmontar a placa de novo, vou analisar de novo e já volto aí com o que eu encontrei pra você, beleza? Bom pessoal, desmontei aqui a placa de novo, analisei, tá? O problema que aconteceu aqui foi no mesmo lugar que aconteceu antes, tá? Esse cara aqui entrou em, tá com defeito novamente, ó. Podemos ver aqui, o fusível dessa vez não abriu, tá? A proteção da fonte acionou antes, mas o componente aqui, ele acabou apresentando defeito de novo, tá? Como vocês viram, esse componente aqui eu tirei daqui, ok? Então já era um componente usado, já era um componente antigo, tá? Provavelmente já tava desgastado também. Então tem até um certo sentido ele queimar, porque eu peguei um componente já antigo, já desgastado, esquentei ele pra tirar daqui, esquentei ele pra soldar aqui. Então, pode ser que ele não aguentou o tranco e abriu o wiko de novo, tá? Mas aqui agora eu tenho componentes novos, é o mesmo componente, eu vou fazer a troca e vamos ver se resolve definitivamente, tá? Eu cheguei a verificar aqui os componentes em volta novamente, tá? Nenhum deles foi alterado, nada, ok? Essa placa não tem muitos componentes em volta aqui, ela só recebe o sinal pra habilitar o DRMOS e o PWM. O resto ele basicamente faz sozinho, tá? Então, não tem muito o que danificar em volta dele. Então eu vou trocar aqui o componente, já volto aí com o componente trocado pra gente ver se o componente volta a funcionar de novo. Pessoal, tá? Temos mais notícias aí, tá? Fiz a troca aqui do nosso reguladorzinho que deu o programa de novo, tá? Mas dessa vez, infelizmente, nenhuma das tensões voltou, ok? Então provavelmente nessa última paulada aí, o chip foi do espaço, tá? Medindo aqui, não adianta muito medir aqui a impedância do chip, tá? A bobina fica do outro lado da placa, mas vamos lá. Veja aqui, ó. Essa é a impedância dessa linha aqui, tá? Dois ohms. Não deveria ter essa impedância nessa linha aqui. Ok, é normal aqui ter em torno de, acima de 20, 30, tá? Então, como essa tensão não voltou, mesmo que tenha trocado o componente, indica aí que provavelmente não voltou nenhuma, até as da GPUs sumiram agora, tá? Então é muito provavelmente o chip foi pro espaço com a paulada do componente que queimou novamente, tá? E aí eu já não tenho mais o que fazer porque a gente não tem acesso a GPUs, beleza? Bom, vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Vocês viram aí que foi quase dessa vez, mas nem tudo dá reparo, a gente tem que tentar, mas infelizmente nesses casos assim não tem muito o que fazer, tá? Principalmente os correntes mais antigos assim, que são mais suscetíveis a esse tipo de coisa, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí dessa segunda parte, tá? Foi uma tentativa, valeu a tentativa, mas infelizmente não deu. Se inscrevam aí no canal, tá? Deem like se gostaram do vídeo. Acessem nossas redes sociais, tá? Lá tem bastante autorizações de equipamentos que a gente tá mexendo aí durante o dia a dia, vocês podem ver bastante coisa legal lá. E acesse nosso site, beleza? No site lá vocês podem acompanhar as filas das unidades, tá? Mandar pra uma unidade que tá mais próxima de você, ou que tem menor fila, depende da sua necessidade aí, beleza? E outra coisa aí, a gente tá com condições diferenciadas aí pra quem enviar equipamentos que nunca foi vestido, tá? Ultimamente a gente tá recebendo uma enxurrada de equipamento mexido, que passou por uma, duas, três assistências e tá vindo só a sucata, tá? A gente não recusa esses equipamentos, obviamente a gente tenta reparar, mas se você tem equipamento que ainda não foi mexido, em vez de mandar pra Gtech como última opção, manda pra gente como primeira, beleza? Porque a chance de reparo aumenta muito, tá? E equipamento que não é mexido, a gente repara mais de 80% aí, e equipamento que não, que já foi mexido aí, isso já cai bastante, tá? É, tem até uma aqui, ó, até guardei aqui pra mostrar, olha só, isso aqui passou por outra assistência, é o que fizeram aqui, pra trocar um componente, eles não conseguiram trocar, provavelmente arrancaram a trilha, não tá nem carbonizado isso aqui, tá? Isso aqui foi de tentar arrancar o componente puxando, beleza? Pra vocês verem aí, por isso, isso aqui provavelmente vai ser difícil o reparo, talvez nem de reparo, mas, é, por isso que a gente tá com condições diferenciadas aí, pra incentivar o pessoal a mandar equipamentos que não foram mexidos ainda pra gente, pra gente ser a primeira opção e não a última, tá? Assim a taxa aumenta bastante, beleza? Esse aí é o recado que eu tinha pra dar, valeu, falou! Tchau, tchau!